MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. MÚSICA Você vai ouvir agora um programa para te ajudar na saúde e na doença, na abundância e na escassez, no trabalho e no descanso, nas lutas e no folguedos, em casa e na viagem, e nas dificuldades diversas da vida. Pois se trata de um programa que produz o mais necessário para todas as pessoas sem distinção de classe e condição. Fé. Fé para vencer o mundo. Que doce voz tem, meu Senhor. Que doce voz tem, meu Senhor. Voz de amor, tão terna e graciosa. Que enche o coração da consolação, que só o crente goza. Vem, meu Filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri. Vem, meu Filho, vem escutar o que eu fiz por ti, na cruz, pra te resgatar. Vem, meu Filho, vem escutar o que eu fiz por ti, na cruz, pra te dar. Chamou-me não só uma vez, tantas pés que eu triste e humilhado, Pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Vem, meu Filho, vem, meu Filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri. Na cruz pra te resgatar, Jesus me não deixa sofrer. Sua voz me ensina o caminho, de vencer o mal com firmeza, tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer de ouvir dizer, vem, meu Filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo o que sofri. Na cruz pra te resgatar o que eu fiz por ti, na cruz pra te resgatar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A vida é um mistério. Jesus, a vida é um mistério, e tudo o que eu quero, ainda é de Deus. E eu canto a paz e a talento, na luz me oriento, a fé não vai morrer. Pensei que é longa a jornada, e a cruz pesada, fere os ombros meus. O céu é tudo o que eu quero, faz que mais anelo, morar no céu com Deus. Jesus, a tua luz é o espelho, a Bíblia, o conselho, é minha redenção. Jesus, a tua voz é tão suave, ó voz incomparável, chama de perdão. Tu és a luz maravilhosa, é grande, poderosa, é Deus no coração. Jesus, tu és quem me ensina, também quem me ilumina, é a luz que o Pai me deu. Jesus, por teu poder divino, aceites este hino, que eu canto, mas é teu. Jesus, eu peço de joelho, atende o meu apelo, vem me ajudar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu Rei, contigo hei de reinar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu Rei, contigo hei de reinar. O que você vai ouvir agora é para te ajudar. Te ajudar na saúde, na doença, na abundância, na escassez, no trabalho, no descanso, nas lutas, nos folguedos, em casa ou no trabalho ou na viagem. Enfim, nas dificuldades diversas da vida. Pois se trata justamente de um programa que produz fé. E o que mais o povo está precisando. E fé revelada. A fé que vence o mundo. É a fé baseada na revelação, produzida por revelação divina. E se você precisa do médico, você vai ao médico. Se você precisa do engenheiro, você não procura o dentista, você vai ao engenheiro. Se você precisa de Deus, você tem que ir na Bíblia. Porque a Bíblia é a constituição divina, que não é composta somente de exigências, de disciplina, de deveres, o que é muito bom. Mas também de promessas, de profecias, em favor da criação máxima de Deus. Que é o homem, que é você. Mulher, criança, moça, moço, Pessoas de todas as cores, de todas as idades, de todas as classes sociais, precisam de Deus. Precisam da palavra. Precisam da fé neste momento. E nós não poderíamos falar numa coisa mais importante e mais fundamental para esse fim, sem explorarmos o Apocalipse. Porquanto estamos vivendo em um tempo apocalíptico. Em um tempo de cumprimento das profecias. Não devemos estar estarrecidos ante os acontecimentos e as decepções em todas as alas da vida. Social, moral, espiritual, sobretudo. Porquanto isso se trata justamente do cumprimento das profecias. Do cumprimento do Apocalipse. Agora você diz que tem isto com a minha saúde. Tem muito. Você poderá ser curado. Você receberá uma bênção sem perceber. Você já está sendo abençoado. somente em deixar o seu rádio ligado sintonizado neste momento em não desligá-lo em não mudar de estação em dedicar o mínimo de atenção você já está sendo abençoado porque você não faria isto de forma alguma se não fosse Deus. Agora esta mensagem nos traz também conhecimento um conhecimento ao alcance do doutor e do indouto do leigo do anafabeto esta mensagem alfabetiza esclarece o espírito a alma a muitos homens lúcidos lúcidos capazes cultos intelectualmente falando mas ignorantes leigos analfabetos espiritualmente falando isto porque não conhecem nem sequer o abecedário de Deus isto porque não se assentaram na escolinha de Deus no colégio de Deus não se assentaram não deram tempo nem um pouquinho de seus tempos para aprenderem de mim que sou manso e humilde de coração palavras de Jesus Cristo ouvintes apocalipse o apocalipse foi escrito ele teve um escriba o escriba é aquele que escreve um livro e o escriba não é o autor e neste caso o escriba não o autor deste livro apocalipse é São João o divino historiadores concordam em que ele viveu a última parte de sua vida em Éfeso na cidade de Éfeso embora no tempo em que escreveu este livro ele estava na ilha de Pátimos este livro apocalipse não é a história de João da vida de São João mas é a revelação do Senhor Jesus Cristo então nas eras futuras da igreja está plenamente empenhado está plenamente comprometido envolvido nos acontecimentos políticos e religiosos que haveriam de vir após João após o seu exílio na ilha de Pátimos por isso a gente diz que isso não se trata da história de João mas sim da revelação de Jesus Cristo nas eras futuras da igreja dos acontecimentos do passado do passado presente e futuro quantas coisas ficaram no passado de São João em relação àquele momento aquele tempo que ele esteve exilado recebendo esta revelação quantas coisas já ficaram na história e quantas coisas estão acontecendo e todas em um total acontecerão no versículo 3 do livro de Apocalipse capítulo 1 é chamado uma profecia e isso é precisamente o que este livro é quase sempre este livro é chamado a revelação de São João porém isso é incorreto na verdade isso é a revelação de Jesus Cristo dada a João para os cristãos de todas as eras então você está incluído nisso você é um dos cristãos de todas as eras você é o cristão desta era o Apocalipse é o único livro em toda a Bíblia que é escrito pelo próprio Jesus ditado pelo próprio Senhor Jesus Cristo através de um aparecimento pessoal a um escriba a um escritor é o último livro da Bíblia no entanto este livro relata tudo sobre o princípio sobre o Gênesis e o final de todas as dispensações do Evangelho o Apocalipse é o compêndio final e se compõe de todas as escrituras envolvendo o princípio lá a semente da serpente até a glória triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seus fiéis agora você deve entender que existe uma palavra grega para a revelação e esta é Apocalipse que quer dizer tirando o véu se o véu é tirado você pode ver livremente e o que faz o Apocalipse tira o véu revela a coisa tirando o véu se ilustra perfeitamente no caso de um escultor mostrando a sua obra esculpida expondo-a ao espectador é um descobrimento revelando o que previamente está escondido então Apocalipse revela aquilo que previamente está escondido está escondido o cordeiro sangrento com sete pontas com sete olhos estando escondido dos sábios entendidos revelado aos pequeninos as pisaduras pelas quais nós fomos sarados Isaías 53 está revelado no cordeiro sangrento do Apocalipse que João viu ao olhar ao invés ao invés de ver o leão o reio viu um cordeiro sangrento isto quer dizer com as pisaduras que pelas quais nós fomos sarados que pelas quais nós fomos libertados curados perdoados salvos redimidos oh que coisa com profundo é este Apocalipse com grande é este livro com razão sobeja Satanás odeia a revelação do Apocalipse porque ele descobre a obra de Deus ele revela a obra de Deus para você que tem sido seu escravo religioso que tem mantido sobre sua mente um véu para você não compreender o que é realmente ser um filho uma filha de Deus uma obra de Deus e se manifestar a própria natureza que geme por essa manifestação sim meu ouvinte isto é cumprimento das profecias e cumpre a profecia do Evangelista João no livro de Apocalipse lembro da revelação em fervente oração tem o teu coração na presença de Deus derramar mas não pode destruir o que estás a pedir sem que tudo abandone é hora de orar deixando tudo sobre o altar sobre o altar divino lançando sobre Jesus Cristo todas as vossas ansiedades porque ele tem cuidado de vós e ele conhece as suas dores ele conhece seus sofrimentos ele conhece seus problemas e ele quer se revelar a você como salvador como curador como advogado como consolador e ele te dá agora aquilo que você está crendo seja o que for para o seu bem seja o que for para o bem de sua família creia agora e receba no nome de Jesus Cristo as bênçãos da revelação as bênçãos da fé perfeita as bênçãos da mensagem profética desse dia em nome do Senhor Jesus Cristo nós abençoamos a todos quantos nos ouvem com fé neste momento amém oh que mensagem cheia da compaixão de Deus a do evangelho santo que nos conduz aos céus eis a nova quem em Jesus confia dele há de ter verdadeira luz vida, perdão e alegria temos na cruz de Cristo benção e salvação porta da vida aberta única redenção eis a nova quem em Jesus confia eis a nova dele há de ter verdadeira luz vida, perdão e alegria vida, perdão e alegria salvação Jesus Jesus me dá como amor me guiará para o céu me levará tu não queres a Cristo seguir Cristo Jesus meu salvador vela vela por mim vela por mim Cristo Jesus meu salvador tudo que é bom fará por mim eu no céu irei morar com os anjos vou cantar a Jesus irei pelo par tu não queres a Cristo seguir Cristo Jesus meu salvador vela por mim vela por mim Cristo Cristo Jesus meu salvador tudo que é bom fará por mim Deus escondime for te por por te pôs te pôs te pôs